Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Uta Raptor filhote aqui ó, estou de fêmea também, caraca tem um spinossauro aqui, já começou... Olha que loucão, já começou um serenético aqui, tem uma família de Uta aqui que eu sou membro agora, temos mais ou menos uns 6 ou 7 porque tinha um aqui só que ele saiu, não sei para onde ele foi, ele pode voltar. E agora o pessoal está com fome aqui ó, tem que cuidar porque tem aqui o espino né, estão trolando o espino aqui ó, vamos pular e trolar ele também. Lembrando que a gente está no realismo aqui, então a gente vai ter que tomar cuidado porque aqui é território do spinossauro, aquele ali ó, ele está de boa porque ele já se alimentou, então ele está mais tranquilão né galera. Espera aí que eu vou comer aqui ó, vou aproveitar e se alimentar. Aí ó, eu acho que isso aqui não vai dar para todo mundo. Acho que o pessoal vai querer caçar, vamos caçar, vamos caçar, vamos caçar, vamos caçar. Aquele carnotauro será? Eu não dou dano né, mas o pessoal aqui dá dano. Será que eles vão migrar? Eles podem migrar também. Ih, vão migrar. Aquele carnotauro será que ele vai deixar a gente vazar? Ele está lá de boa olhando, ele estava querendo pegar a gente antes né, então tem isso. Só que o nosso grupo ele é mais composto por filhote do que por adulto, tem dois adultos de fato assim, adultos mesmo. O resto é pequenininho que nem eu. Pode ver ali ó, tem outros juvenis né, tem outros dois juvenis. Socorro, não me deixe para trás. Não me deixe para trás. Bom, a gente está indo aqui em... Eita, houve um... Houve um carnívoro para cá. Bom, a gente está indo em direção àquele laguinho que tem para cá. Geralmente é onde se reúne a maioria dos dinossauros aqui do mapa. É meio perigoso a gente ir, eu sei. Por causa que como eu falei né, tem bastante dinossauros. Então consequentemente vai ter mais carnívoros. Então a gente vai ter que ficar muito atento quanto a isso. Estamos correndo aqui no meio da floresta. Bonito até. Eita, deu uma travada agora. Mas vamos avançar aqui ó, vamos continuar correndo. Eu acho que daqui a pouco a gente chega. Eita, olha o tamanho da carcaça aqui que o pessoal achou. É de um puerta, certeza. Caraca, olha quanta mosca tem em volta também. Caraca, sinistro galera, sinistro. Vamos comer, vamos comer o que a gente precisa. Eu gastei toda a minha estamina quase correndo aqui ó. Vamos dar uma olhadinha para cá. Eu estou vendo o shunt lá ó. Tem dois shantungas, eles estão indo, eu acho que provavelmente para o laguinho. Tem um laguinho que é para cá. E tem outro laguinho que é para lá ó. Onde o pessoal está indo. Tem até uma construção humana ali. Vamos aproveitar e estabelecer ali o nosso território. E também eu posso já recuperar minha estamina quando a gente chegar né. Eu posso deitar e recuperar ali. Ficar tranquilo ó. Ah, eles estão indo. Esse aqui é o lago 2 na verdade. Que é perto daquele lago 1 principal que eu falei. Onde reúne todos os dinossauros quase aqui do mapa. Esse aqui é o lago 2. Eu não sei se tem tanta gente. Eu nunca fui. Vamos ver. Eu só conheci o lugar né. Mas eu nunca cheguei e fiquei assim. Vamos correr. Estou para trás né. Como eu sou pequenininho eles ignoram. Ah, eu estou muito para trás aqui. Não me deixe para trás. Estou quase chegando. Assim que a gente chegar eu já... Ah não, tem mais um aqui para trás também. Tá, beleza. Tem o outro lá no fundo. Aí ó, chegamos. Tem um parasauro do outro lado ali ainda. Tá, eu vou tomar água. Enquanto isso eu fico de olho. Enquanto eu fico enchendo aqui minha... Minha sede. E aí eu já deito e descanso também. Enquanto o pessoal vai estar tomando água aqui. Aí já vai se reunindo. Porque tem alguns que ficaram para trás. Tem o parasauro do outro lado lá. Já estou cheio. Agora eu vou deitar aqui. Não podemos. Temos que deitar e recuperar. Vocês são muito rápidos. Não estão nem aí, né? Ali tem outra construção. Agora que eu vi. Tá, o Utinha vai averiguar o território. Para ver se tem algum predador. Eu não sei se a gente vai ficar para nós esse lugar aqui. Ou eles vão querer caçar outro. Não sei. Vai depender do líder. Para falar a verdade, eu nem sei quem é o líder. Eu acho que é aquele grandão ali. Esse aqui, ó. Eu tenho certeza. Ah, beleza. Vamos deitar aqui e recuperar. Enquanto isso. Eu até estou ouvindo carnívoros aqui do lado. Ah, não. Vocês já vão correr? Sério isso? Deixa eu recuperar um pouquinho, pelo menos. Ou eu... É. Eles vão correr. Ah, vamos aqui, galera. Vamos lá, então. Vamos correr. Tem uma manada de Xantunga ali, ó. Olha o tamanho daquela manada, cara. Tem quatro ali. Bastante, bastante. Mas a gente está indo em direção aqui ao laguinho, pai. Eu acho que eles vão querer ficar no outro laguinho. Que é aquele principal lá mesmo. Ou eles querem enfrentar... Oh, eles querem enfrentar, então. Vamos lá. Caraca, olha aqui, galera. Olha aí. Olha que massa. Tem quatro Xantungas e um Parasauro. Parece uma manada de herbívoros. Mas tem poucos ainda. Eita, chegou a dar uma travada aqui. Deu tanta gente. Vamos ficar olhando aqui, ó. Será que eles vão querer caçar isso? Eu acho que é muito pesado para nós, né? Eita. Vamos querer caçar mesmo. Eu não dou dano nisso. E se ele tomar uma cabeçada, está morto. Ai, ai. Vamos deixar eles, galera. É melhor. O que vocês querem? A gente pode estar em um número até que razoável, mas a gente, tipo, a maioria é pequeno. Mas beleza, né? Se vocês querem, vamos lá. Vamos ameaçar. Vamos ameaçar aqui. Olha o outro andando lá, ó. Tentando cercar eles. Ah, não tem estamina. Vou deitar aqui. Tá, ali do nosso grupo tem alguns lá atrás ainda. Tem um drill ali. Eu vou pegar aquele drill. Vou pegar aquele drill ali, ó. Pera aí. Drillzinho nem vai ver, ó. Nem vai ver. Ah, já era. Pegou a minha presa. Era a minha. Era a minha, pô. O cara roubou, velho. Na cara dura. Vamos comer, vamos comer. Coitado do drillzinho. O drillzinho foi caçado. Eu que ia pegar, né? Ah, beleza. Vou deixar passar essa. Ih, já comeram tudo. Vou aproveitar e recuperar a estamina aqui. Olha que bonitinho. Tá todo mundo deitado aqui, recuperando a estamina. Tô quase full. Aqui na frente uma construção humana. Tem um psitaco que não para de gritar aqui do lado. Aquela manada lá já tá lá em cima, bem longe. Uma até foi lá atrás. Vamos ficar aqui recuperando ainda. Ah, pelo visto eles querem ir atrás mesmo. Eu nem recuperei tudo. Vamos lá então. Vamos caçar. Lá estão eles. Estamos chegando. Tá bem pertinho agora. Já gastei um bom tanto de estamina aqui. Mas vamos pegar. Vamos tentar pegar. Eu acho que eles querem o parasauro. Eu tenho que cuidar pra eu não morrer aqui. Porque uma cabeçada já era. Vamos se agachar aqui, ó. Ó, tá o para, ó. Toma. Vou morder ele ali, ó. Vou morder, vou morder. Mordi. Deu uma mordida, não para. Ele tá sangrando, ele tá sangrando. Ou não? Acho que não. Acho que ele não tá sangrando não. Mas eu dei uma mordida nele, pelo menos. Tem até um drill ali no meio. É uma manada de herbívoro. Porque tem até drill. Tem para... Nossa, eu não vi ele chegando. Quase que ele me pegou. Caraca. Esse aí é o líder, pelo que parece. Ah, não. Mas tem outro macho ali. Nossa, quase me pegou. Só porque fui eu que mordi o para, né? Cadê os outros aqui do meu grupo? Ali tem mais um. Tá. Ó o para vindo loucamente. Agressivo aqui. Agressivo. Ó o para, ó o para. Ó o para. Ah, que nada. Lembrando que tem essas caidinhas no FPS, justamente porque, né? O servidor ainda tá atualizando aqui. O The Island ainda tá atualizando. Então vai ter essas caidinhas aí. Infelizmente. Mas logo ele volta ao normal ali. Ah, a gente não consegue grudar também. Eles retiraram isso. Mas provavelmente eles vão implementar depois de novo. Aí, toma. Nossa! Essa passou perto. Mas eu mordi ele. Mordi ele. Caraca, vocês viram? Ele se levantou e deu um chute. Tipo, um segundo de delay. Quase que ele me acerta, velho. Quase. Tá, ele tá atacando ali um dos nossos membros. Acho que ele tá sangrando ou é alguém na nossa equipe. Não, não. Eu acho que é o para. Será que é o para? É ele mesmo. Ó, é ele mesmo. Morder, vamos morder. Ah, vou pegar, vou pegar. Toma. Ai, caraca. Passou perto essa. Quase quebrei a perna. Não, 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 não. Não, não, não. Quase quebrei a perna. Vou pegar, vou pegar. Caçada, caçada. Toma. Toma. Ah, eu tava atrás dele. Como? Eu tava atrás dele. Olha que bugado. Ah, galera. A gente morreu por um bug do jogo, sei lá. Não sei. Mas a gente tava atrás dele ainda. Assim acertou a gente, né? Aqueles soquinhos lá. Muito esquisito. Mas bom, a gente vai ficando por aqui. Então, infelizmente, a gente acabou morrendo, né? Por causa de um bug. Mas, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até mais e tchau. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. Que estão na descrição. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.